Parabéns pra você, pega na bateria, e nós temos que visitar, pois os anos é minha. Parabéns pra você, pega na bateria, e nós temos que visitar, e nós temos que visitar, e eu quero agradecer a minha mãe, a música que é o que eu fiz, e eu vou virar você no mar. Parabéns pra você, pega na bateria, e nós temos que visitar, e nós temos que visitar, e nós temos que visitar, e eu vou virar você no mar. Agora que a minha mãe é a namorada do meu pai, ela curtiu uns beijos de bachão, dois de beijo no cachorro. E quem quer visitar, eu quero agradecer a minha mãe, O que você quer dizer?